Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vim aqui, meus amores, mostrar pra vocês aqui da minha casa a paisagem daqui de cima, como está lindo. O dia hoje amanheceu maravilhoso. O sol nem está muito quente, nem está muito frio, né? Tudo que Deus faz é lindo, maravilhoso. É agradável, né? Então, meus amores, vim mostrar pra vocês aqui da minha casa a paisagem do outro lado. Aqui eu estou atrás da minha casa e do outro lado está assim, é assim, meu bairro fica aqui. Lindo, né, meus amores? Olá, pessoal! Vim mostrar um pouco pra vocês aqui a ponte da Atalá, aqui em Escada. Aqui, ó. A gente vai lá pra pista de Fupi, o outro lado. Tá vendo, pessoal, que lugar lindo? Maravilhoso esse lugar. O povo faz atividade ali. Ó o rio de Pojuca. Bom, pessoal, quando eu chegar lá do outro lado, aí eu mostro. A gente vai andar um pouquinho aqui. Ó pro outro lado lá, ó. Ali, ó. O povo passando. Ali, ó. Olha aí, meus amores. O povo tudo indo fazer atividade. Tá vendo ali, tá vendo a luz? A pista de Coupe. Aqui é um lugar muito bom pra gente, né, fazer atividade física, né? Correr e se balançar. Tem balanço pras crianças. Que o zônio de turismo fica aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ali a ponte, fica o rio. A nossa cidade aqui é uma cidade cultural, muito boa. De se morar, né? É isso, pessoal. A gente vai chegar lá. Eu vim andar um pouquinho, pessoal. Andando com minhas netas. Minha filha, né? Que veio de São Paulo, Guarulho. Vem fazer uma visita aqui a gente. Aqui, pessoal, a pista de Coupe. Tá linda, maravilhosa, né? Limparam. Deram mais um grau aqui, ó. Pra ficar mais lindo. Vendo? Ali tá minha filha. Que veio de São Paulo, Guarulho, me visitar. Minha netinha. A gente veio andar um pouco aqui. O povo aqui faz muito atividade física. Aqui, minha filha, minha neta. Dá um oi aí. Oi. Ali, a gorita, que o vigilante fica olhando o povo. Tá vendo, pessoal? Aqui é tudo de bom, aqui em escada. Tá lá brincando estranho? Ali tinha a Gomorra, mas quebraram. Tem só o balanço. A casinha ali. Que é muito bom, pessoal. Da gente ficar tarde. Com os netos, com os filhos. Tá vendo, pessoal? É uma maravilha aqui. A minha rotina de hoje foi essa. Foi só gravar um pouco. Pra vocês verem aqui a minha cidade. Né? Vou andando por aqui mais, mostrando pra vocês. Pessoal, ali em cima, fica a igreja católica. Aí em cima, pessoal. A igreja católica ali, naquela torre. Tá vendo? Fica ali, ó. Uma maravilha, pessoal. Aqui. A nossa cidade de escada. A gente vai... Vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrando tudo, tá bom? Ali, pessoal. Tá minhas netas. Minhas netas ali se balançando. Essas três aqui, ó. Ali. A outra tá ali, ó. Sentada. Descansando um pouquinho. Vou lá pra perto dela, um pouco. Olá, pessoal. Que delícia esse lugar, pessoal. Maravilhoso. Aqui tá minha filha. Minha netinha já dormiu. Não aguentou nem chegar aqui pra se balançar um pouquinho. Aqui tá minha neta. Minha neta mais velha aí, maravilhosa. Diga oi pra o povo. Oi. Ali, minha gente. Olha, o rio aqui, ó. Aqui, o outro lado do rio. Vendo? Ali tem um homem pescando. Ali, pessoal. Do outro lado, ó. Do rio. Depois a gente passou a ponte. Tá esse lugar lindo ali. Maravilhoso esse lugar. Tá vendo, pessoal? Olha, pessoal. Que lugar lindo. Não é, pessoal? Pra gente passar a tarde, trazer a família. Fazer o piquenique até com a família. Passar o dia. É assim, pessoal. Aqui a pista de culpa e aqui de escada, né? Que o nosso prefeito agora mudou esse ano. Mandou consertar a pista, limpar tudo. Tá vendo, pessoal? Como ficou lindo, maravilhoso. Ali, ó. Ali, o povo jogando bola. Vendo, pessoal. Aqui é lindo, maravilhoso. Nossa cidade. Lindo, lindo, pessoal. Maravilha. Descansar um pouquinho pra gente... Pra vocês. Tcharam! Eu botei... Oi, gente. Se inscreve no canal da minha vó. Deixe muito like. Pra não perder nenhum vídeo. Vejo meus amores. Quero ver tanto. Vá, gente, vai por aqui e sai lá, meu. Valentina. Ô, Valentina. Cadê a menina de vovó? Cadê ela, vovó? Cadê? Valentina. Valentina Sofia. Cadê a princesa da vovó? Cadê ela? Cadê? Bom, pessoal, essa é minha netinha, a caçulinha da família agora, né? Essa é a irmãzinha dela. Olha, pessoal. Inscreva no canal da minha vó e compartilhe. Tchau. Beijo. Então, pessoal, ali tá o povo, né? Que nem eu mostrei pra vocês, né? Ali, pessoal. Maravilha aqui esse lugar. Ei, já tá pra onde? Olha o rio, pessoal. Aqui, ó. O rio mais de perto. Aqui, ó. Esse rio, quando dá cheio, ele fica muito, muito cheio, minha gente. Quando dá uma chuva bem, muitos dias de chuva, né? Esse rio fica chegando lá na ponte. E olha que a ponte aqui, pessoal. Ela é muito longa, muito alta, entendeu? Aí fica assim, ó, pessoal. A altura lá da ponte fica bem alto. O nível da água sobe muito que fica chegando lá em cima. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Que maravilha. Eu amo morar aqui nesse lugar, pessoal. Na cidade que eu nasci e me criei aqui. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. O sol já tá ficando, já frio. Mas tá muito bom essa hora a gente estar aqui, pessoal. Com minha filha, minhas netas, né? É tudo de bom. A gente tá junto da família, né? A família é muito importante na nossa vida. A gente passeia. A gente compartilha tudo com a família, né? E família é benção de Deus. É tudo de bom, pessoal. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Um cheiro pra todos vocês. Tchau!